Mato Grosso É tanta água que a gente se admira É uma beleza que não dá pra comparar Toquei boiada no estado do Mato Grosso E mergulhei nas águas do Rio Paraguai Ai que beleza, aquilo é mesmo um colosso Ai campo grande, que saudade que me dá No Paraná eu conheci as catarata Vi a beleza da barragem de Itaipu Eu conheci também a ponte da amizade Me deu vontade de ir lá em Foz do Iguaçu Na capital Paranaense tem de tudo É uma cidade que não deixa a desejar Organizada a nível de primeiro mundo A evolução faz tempo que chegou por lá De Liria, Geri, Fugu, Paguinho, Guarini Na rua, 15, na morada eu arranjei No Bar, Zachou, Titanic eu assisti Acompanhada de uma loura que eu gramei São Paulo é grande, é uma cidade que não dói Seu crescimento chega a ser assustador É um corre-corre e ninguém faz corpo mole Aperta o passo pra não perder o metrô Lá em São Paulo eu vi muita gente boa A toda hora rola muita curtição É conhecida como a terra da garoa Por isso a terra foi cantada em canção Eu vi Sansão, Manageral de Morumbi Em Interlagos eu vi a Fórmula 1 Vi muito artista no centro de Guatemi E entre eles eu queria ser mais um Deixei em São Paulo e fui direto pro Nordeste Caba da peste eu gostei mesmo de lá Andei de jane lá pra banda do Agrest Me bronzeei no litoral do Ceará Boa viagem numa praia do Recife É o paraíso e foi lá que me dei bem Lero, lero, tigane, morena linda Menina linda igual você aqui não tem Maracajú e uma semana eu fiquei Em Salvador, no Holobun eu balancei Dijon, Pessoa, fui direto a Maceió Passei a noite sacudindo no forró De Alagoas fui para o Rio de Janeiro Braços abertos, fio de perto redentor Subi no morro pra Samba, toca pandeiro Pra malandragem é de peso, seu senhor Em Ipanema eu passei o dia inteiro Depois eu fui com o Tia Norte no Lebron Copacabana eu vi muito o Rio Negro Aí malandro eu também sou sangue bom Rio de Janeiro, cidade maravilhosa O ano inteiro tem praia, tem carnaval Tem salgueiro, beija, flor, tem verde rosa E o erro quebrado da mulata sexual Rio de Janeiro, cidade maravilhosa O ano inteiro tem praia, tem carnaval Tem salgueiro, beija, flor, tem verde rosa E o erro quebrado da mulata sexual Rio de Janeiro, cidade maravilhosa O ano inteiro tem praia, tem carnaval Tem salgueiro, beija, flor, tem verde rosa E o erro quebrado da mulata sexual